Nunca vi rastro de cobra Nunca vi rastro de cobra, nem couro de louco Só que se corre, o que se pega, se fica, o que se come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, sou é homem, menina, sou é homem Quando estava pra nascer, de vez em quando eu via Eu via a mãe dizer, ai meu Deus, quando eu queria Que esse cabo fosse homem, cabra macho da danada Mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu Sou homem como a Gai, como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de louco Só que se corre, o que se pega, se fica, o que se come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, sou é homem, menina, sou é homem Como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de louco Só que se corre, o que se pega, se fica, o que se come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, sou é homem, menina, sou é homem Eu sou homem com a G, e com a G sou muito homem Se você quer duvidar, olhe bem para o meu nome Já tô quase namorando, namorando pra casar Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem como a Gai, como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de louco Só que se corre, o que se pega, se fica, o que se come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, sou é homem, menina, sou é homem Como sou Nunca vi rastro de cobra, nem couro de louco Só que se corre, o que se pega, se fica, o que se come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, sou é homem, menina, sou é homem Quando estava pra nascer, de vez em quando eu via Eu via a mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria Quem se capta com esse homem, cabra macho pra danar Ah, mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu Sou homem como agora e como sou Nunca vi rastrute, cobra, nem couro, diluva os homens Correu, bicho, pega, fica, o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou Nunca vi rastrute, cobra, nem couro, diluva os homens Correu, bicho, pega, fica, o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Pode bem para o teu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria diz que eu sou Maria diz que eu sou Sou homem como H e como sou Nunca vi rastrute, cobra, nem couro, diluva os homens Correu, bicho, pega, fica, o bicho come O que eu sou é homem, o que eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Como sou é homem, menino, eu sou é homem Viu? Viu? Obrigado.